Sou Mãe Galáxia, marchador Aquele que as margens de Piranda Contava em pé a dor Sou Mãe Galáxia, marchador Viu toda a história do Brasil Sou Mãe Galáxia, marchador Aquele que criou o cipacho Olá, começa agora o Manga Larga Marchador TV Programa oficial da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador No programa de hoje você vai ver com exclusividade um estudo sobre o desempenho atlético da raça Pesquisadores do Brasil e da Europa testaram os animais com os mais modernos equipamentos O objetivo é melhorar o treinamento para competições Você vai ver também no Planalto Central a trajetória de sucesso de dois irmãos apaixonados pelo Manga Larga Marchador Hermes e Antônio de Paula Eles começaram juntos há 20 anos e hoje criam separadamente O sucesso foi garantido pela escolha do garanhão certo Favacho Estanho Hoje o garanhão mais requisitado da raça Ainda no programa de hoje, no quadro Curiosidades O instrutor de equitação, Fernando Melo Viana, explica como deve ser feito o charreteamento para Doma Essas e outras notícias você acompanha agora no Manga Larga Marchador TV No Planalto Central, há história de dois irmãos que levaram para a região a linhagem Favacho Numa época em que se valorizava principalmente a beleza morfológica dos animais Eles fizeram a opção pelo andamento cômodo e marchado Os irmãos Hermes e Antônio de Paula formaram uma tropa vencedora Depois de escolherem o cavalo certo, Favacho Estanho Hoje uma referência na raça Manga Larga Marchador Hermes de Paula, engenheiro civil, 56 anos Antônio de Paula, também engenheiro civil, 62 anos Os dois irmãos foram criados na antiga fazenda Sobradinho Onde hoje é a cidade de Sobradinho, Distrito Federal E aprenderam cedo com o pai a lidar com os cavalos na fazenda No início dos anos 90, já profissionais bem sucedidos Começaram a criar o Manga Larga Marchador O nome do ara chamava a atenção Cavaru Retan, que na linguagem ianguetu Usada pelos antigos bandeirantes para se comunicar com os índios Quer dizer, terra dos cavalos Estavam na moda os animais que se destacavam pela beleza morfológica Hermes e Antônio de Paula procuravam, acima de tudo, um cavalo cômodo e marchador Como eu era um usuário do cavalo, eu queria arranjar um cavalo que fosse marchador, cômodo Fosse um cavalo macio, bom de andar Então eu fui atrás da linhagem que fosse marchador E até nadei um pouco contra a corrente Eu nadei em sentido contrário ao que era moda na época Que eram animais que pouco olhavam as marchas Veio então o feliz encontro com a linhagem Favacho Uma das mais antigas e tradicionais do Manga Larga Marchador Os irmãos foram levados por outro criador, Mário Lúcio Borges Para conhecer a fazenda do Favacho em Oliveira E ali compraram um potro baio, recém domado Que vinha se projetando nas pistas Seu nome? Favacho Estanha Apresentamos aqui para alguns criadores Criadores que estavam com a cabeça muito voltada para a questão dos cavalos bonitinhos E tal, não vou dizer as linhagens, que seria até deselegante da minha parte E eles vieram aqui num churrasquinho que nós fizemos aqui Nós apresentamos o cavalo E praticamente ninguém se dignou a querer montar no cavalo Nos anos seguintes, o cavalo só deu alegria aos irmãos Hermes e Antônio de Paula Favacho Estanha ganhou campeonatos por onde passou E se afirmou também pela Progene Acasalado com matrizes do sul de Minas Principalmente das linhagens Traituba, Angai, JB e 53 Passou a produzir campeões Eu diria que o Mangalargo Marchador no Distrito Federal É antes e depois do Estanha Ele mudou muito, você viu as características hoje Todo mundo está muito ligado na questão dos campeonatos de marcha E os animais de diversos criatórios aqui são extremamente marchadores e tal Hoje os dois irmãos criam separadamente Hermes de Paula, que mantém o sufixo cavaru-retã Faz parcerias com criadores em todo o país Não faltam interessados na fabulosa genética de marcha Produzida no Planalto Central O filho Rubinho, de 25 anos, gosta e convive com os cavalos desde pequeno Ele recebeu do pai uma importante missão Dar continuidade ao trabalho de seleção genética do aras cavaru-retã Usando agora outros garanhões como o Favacho Juazeiro e modelo do Berros Mas onde fica a cerca que separa os dois aras Cavaru-retã de Hermes de Paula e cociente de Antônio de Paula? Na verdade, não há uma separação física entre os dois criatórios E até a base é a mesma, Favacho e Stenho A única diferença é que em certo momento Cada um decidiu seguir o seu caminho É isso mesmo, Hermes? É isso mesmo Mantemos inclusive a filosofia Animais de marcha E a partir de agora a nossa conversa é com o Antônio de Paula São personalidades diferentes Antônio tem um estilo mais tímido e sertanejo Ao mesmo tempo, é um grande contador de histórias O Hermes sempre tinha umas ideias Ele sempre tem umas ideias No tempo que nós era carne unha, um junto com o outro Onde é que via um era a sombra do outro, não sei o que que tem Ele sempre tinha ideia Ô Antônio, eu via lá na entrada do Lago Norte Um negócio pra vender uns cavalos, uma galaga machador Nós só estamos andando aqueles cavalos ruins lá na nossa fazenda e tal E aí eu... Então vamos lá, eu vamos Eu topava tudo Com a separação dos criatórios Antônio ficou com metade da tropa E comprou outras matrizes 53 Uma linhagem conhecida pela ardência dos animais Ficou clara a preferência pelo cruzamento Favacho com 53 Eu considero o 53 com o Favacho É o seguinte Quem gosta de pimenta Come quibe E é o tempero E quem gosta de quibe Come pimenta É o tempero Então se você pega 53 e bota na tropa Favacho Você põe a pimenta Às vezes até passa um bocadinho O surfixo ficou famoso rapidamente Ao fazer o campeão dos campeões de marcha Na exposição nacional de 2007 A Gatês do Cociente Um filho de Favacho Estanho Em Charada 53 Eu me sinto feliz Você nunca pode saber Se é você que vai ser o campeão ou não Eu tive sorte De vir um juiz que julgou Que gostou E que achou que valia a pena Que não sei o que Que indicou Na exposição nacional seguinte em 2008 Outro filho de Favacho Estanho Tornava-se campeão dos campeões de marcha Demolidor Tante Foi a consagração daquele potro bairro Chamado Favacho Estanho Hoje o garanhão manga larga marchador Mais requisitado do Brasil Depois do intervalo no quadro Curiosidades Fernando Melo Viana mostra os segredos Do charreteamento de potros E a agenda de eventos e leilões Chancelados pela ABC-CMM A gente volta já já Vivemos a era do agronegócio Agronegócio lembra a natureza A vida O planeta e o verde Verde são as plantas Suas folhas Que surgem da terra buscando o infinito Neste cenário Está ouro fino Com inovação Qualidade e tecnologia Com uma cara nova E a confiança de sempre Ouro Fio Vocação para o agronegócio Tudo sobre o melhor cavalo de cela do Brasil Está na revista Manga Larga Marchador Por isso sua empresa não pode ficar de fora Anuncie seu produto ou serviço E garante um lugar na principal publicação da raça Nossos leitores são criadores e admiradores do Manga Larga Marchador O que garante um público qualificado para o seu negócio Confira mais informações pelo portal da associação O endereço www.abccm.org.br Ou pelo telefone 0 operadora 31 3379 6126 Tem marcha Tem beleza Tem raça Quinto leilão é a Oi Guapi Dia 27 de fevereiro Às 21 horas Você tem um encontro marcado Com a família Manga Larga Marchador Cadastros e Lances Leilão Norte Nutrição e Performance para Equinos Guabi Nove fábricas no Brasil O programa de alimentação Guabi para Equinos Atende a todas as categorias destes animais Rações para potro Animais de explosão Resistência Alta tecnologia Na exposição nacional do cavalo Manga Larga Marchador em 2009 50% dos animais vencedores usavam os produtos Guabi Guabi Porque criar cavalos é uma arte Hoje no quadro Curiosidades O instrutor de equitação Fernando Melo Viana Fala das técnicas de charreteamento para facilitar a doma do animal No caso do início do charreteamento Quando você objetiva a doma do cavalo É importante salientar que nas primeiras charreteadas o cavalo deve andar de focinheira À medida que você tem endireitamento, alinhamento, que o cavalo acalma Aí você passa a usar a embocadura como os senhores estão vendo nesse cavalo aqui O importante é você charretear pouco e com frequência O ideal é pegar o cavalo com dois anos e meio e você demora no mínimo dois meses para ter esse cavalo pronto para ser montado O tempo médio é de 20 a 30 minutos e geralmente você usa de 20 a 30 charreteadas Por isso nós falamos que demora mais ou menos dois meses O importante é o cavalo no final do charreteamento ter uma postura ideal Você objetivar uma postura correta do animal de março Então no caso desse animal, vocês já podem notar que ele já tem o direcionamento do pescoço correto Tem um apoio de rédea confirmado e leve na mão do cavaleiro E tem um flexionamento de nuca também correto No caso aqui no charreteamento, vocês podem notar que ele está até um pouco passando o flexionamento de nuca A tendência desse cavalo quando montar é ficar na posição correta Geralmente o charreteamento flexiona mais que o animal montado Porque não tem o peso do cavaleiro e a ação das pernas do cavaleiro Então essa seria uma postura ideal do cavalo para ser montado Uma movimentação alinhada e fazendo principalmente todos os exercícios do charreteamento básico Aí você está pronto para o cavalo ser montado E atenção para os próximos eventos e leilões Chancelados pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador Entre os dias 24 e 28 de fevereiro Acontece a 18ª Expo Verão Especializada do Cavalo Manga Larga Marchador Em Itapemerina Espírito Santo A cavalgada Aras Melodia e Aras Córrego do Ouro Vai ser realizada no dia 27 de fevereiro em Itaperu, na Rio de Janeiro Também no dia 27 o destaque é a terceira etapa do 14º Campeonato de Marcha Interfazendas Em Itatiaioçu, Minas Gerais Próximos leilões chancelados pela ABCCMM Daqui a pouco, às 9 da noite, o Canal Rural transmite o nono leilão virtual de embriões da Top 2000 Mais informações pelo site www.top2000.com.br No dia 23 de fevereiro o destaque é o leilão virtual Yuri, que conta com o Aras Elfar como convidado O evento é da Pupio Leilões e começa às 9 da noite E nos dias 26 e 27 de fevereiro é a vez do 5º Leilão Eao Iguape, que acontece na costa do Saúl Ip Bahia No dia 26 a venda de embriões e óvulos E no dia 27, com transmissão ao vivo pelo Canal Rural, às 9 da noite, é a vez dos animais No próximo bloco, exclusivo, pesquisadores brasileiros e europeus avaliam o desempenho atlético do manga larga marchador Daqui a pouco Nutrição e performance para equinos Guabi, 9 fábricas no Brasil O programa de alimentação Guabi para equinos atende a todas as categorias destes animais Rações para potro, animais de explosão, resistência, alta tecnologia Na exposição nacional do cavalo manga larga marchador em 2009, 50% dos animais vencedores usavam os produtos Guabi Guabi, porque criar cavalos é uma arte O portal da ABCCMM tem mais de 19 mil acessos diários de criadores e admiradores do cavalo manga larga marchador Uma excelente oportunidade para a sua empresa divulgar um produto ou serviço Com o público qualificado, nosso site pode se tornar um grande parceiro para o seu negócio Para mais informações, acesse nossa página eletrônica no endereço www.abccmm.org.br Ou pelo telefone 0 operadora 31 3379 6126 Tem marcha, tem beleza, tem raça Quinto leilão é a Oiguap Dia 27 de fevereiro, às 21 horas Você tem um encontro marcado com a família manga larga marchador Cadastros e lances Leilão Norte Vivemos a era do agronegócio Agronegócio lembra a natureza, a vida, o planeta e o verde Verde são as plantas, suas folhas, que surgem da terra buscando o infinito Neste cenário, está a Ouro Vino Com inovação, qualidade e tecnologia Com uma cara nova e a confiança de sempre Ouro Vino, vocação para o agronegócio Exclusivo, o manga larga marchador TV esteve na Escola de Equitação do Exército no Rio de Janeiro Para acompanhar o estudo inédito sobre a raça Pesquisadores brasileiros e europeus utilizaram equipamentos de ponta para avaliar o desempenho atlético dos animais Como resultado, eles esperam melhorar o treinamento para competições Uma iniciativa que contou com o apoio da ABCCMM Nos últimos meses, a ABCCMM tem apoiado diversos projetos em todo o país buscando evolução da raça Mas o que você vai ver agora promete revolucionar tudo o que se sabe sobre treinamento para competições Pesquisadores do Brasil e do exterior estão realizando um estudo pioneiro sobre o desempenho atlético do manga larga marchador Toda a experiência aconteceu na Escola de Equitação do Exército no Rio de Janeiro A Escola de Equitação do Exército é voltada para o adestramento clássico Focada no hipismo e outros esportes Esta é a primeira vez que a instituição abre as portas para se estudar o manga larga marchador Uma abertura que encontrou na tecnologia as amarras iniciais para o desenvolvimento da pesquisa Apoiada pela ABCCMM Toda a estrutura foi cedida pelo Exército Esse trabalho pioneiro com o manga larga marchador Tanto para a equipe do manga larga quanto para a equipe do Exército Brasileiro aqui da escola Estão convergindo para resultados bastante favoráveis O estudo busca as respostas em duas etapas Na primeira, os animais sem nenhum tipo de condicionamento físico, como estavam no pasto, foram treinados e avaliados pela equipe Na segunda fase de testes, já no campo, o treinamento se repete Etapa que a gente mostra mais à frente No laboratório de avaliação de desempenho de equinos, os animais são treinados no seu limite Como precaução, cada um tem a frequência cardíaca verificada Com a égua na esteira, são testadas as três modalidades de andamento do manga larga marchador Passo Marcha E galope Esta última, esforço máximo 36 km por hora Velocidade que impressiona A cada aumento de velocidade, uma amostra de sangue acolhida Para se avaliar o metabolismo Em outras palavras, a capacidade desse animal de realizar